O Fit Impetus foi um sucesso de visualizações no canal e hoje temos aqui a versão de entrada Drive com motor 1.3 aspirado e câmbio CVT. Seria esse conjunto muito inferior ao turbo alimentado daquele? E que itens de conforto e segurança nós perdemos de um para o outro? Acho muito válido trazer esse comparativo aqui no canal. Nós fizemos uma pequena pesquisa no Instagram perguntando o que os seguidores achavam de fazer esta rodada e a maioria votou sim, então aqui está o Fiat Pulse Drive. Zero quilômetro disponível para venda pronta entrega na loja parceira do canal Igor Veículos em três corações e para melhorar trouxemos a Impetus de teste e drive da concessionária ótima da nossa cidade, aquele mesmo que a gente já gravou. E eu tenho que agradecer mais uma vez as duas parcerias pela confiança em ceder os dois carros. logo de cara o Fiat Pulse conseguiu fazer sucesso no mercado, muito por conta do preço das versões de entrada estarem concorrendo com hatches compactos. Eu sei, ele está mais para um argo bombado, mas mesmo assim é melhor que o irmão da marca italiana e que a maioria dos concorrentes dele também. No entanto, a Fiat não está conseguindo atender a todos os pedidos à pronta entrega, assim como várias outras montadoras e a demanda está maior do que a oferta. O preço acaba subindo. No lançamento, essa versão custava R$ 89.990. Como eu queria que a Fiat tivesse insistido nesse preço. Seria uma relação custo-benefício quase imbatível no mercado de zero quilômetro. Por já termos a rodada da versão Impetus, o foco aqui será na versão drive. As mudanças estéticas são sutis, mas importantes. Perdemos os faróis de neblina, as rodas Aro 17 e a pintura escurecida no teto. Alguns detalhes em cromado e alguns acabamentos também são diferentes. Contudo, a versão de entrada mantém os faróis e lanternas em LED, rodas de liga leve, de série, mesmo que seja Aro 16, retrovisores com pisca integrado e maçanetas na cor da carroceria, e um simples rack de teto. A versão Impetus é a única que possui chave do tipo presencial, travamento e rebatimento elétrico dos retrovisores. E além disso, temos também partida remota pela chave. O porta-malas é sempre o mesmo, com 370 litros de capacidade. O acabamento não deixa ela estar aparecendo, mas alguns chicotes sim ficam à mostra, embaixo do banco. A diferença que eu vejo é que o banco bipartido está presente somente aqui na Impetus. A drive não tem. É isso, o step é sempre temporário também. No interior, a disposição do painel é a mesma, mudando uma parte do acabamento abaixo das saídas de ar-condicionado. Nas portas, a drive não tem a pequena parte em couro, e o apoio de braço no console central tem revestimento em tecido. Os dois vieram com porta-luvas desalinhados, uma crítica recorrente que eu vi na internet. E sim, ambos abusam de plástico duro, porém, de qualidade melhor que alguns concorrentes. Somente a Impetus conta com bancos em couro, tendo a drive um tecido com boa textura no meio. As centrais multimídia são muito rápidas e nítidas, tem uma leve diferença no tamanho e a Impetus tem como opcional o Connect Me. Mas ao meu ver, a central da drive fica devendo somente câmera de ré. No restante, é ótima, mantendo, por exemplo, o Apple CarPlay, Android Auto sem fio e o GPS nativo. A maior perda mesmo, eu achei que foi o painel de instrumentos. O da versão mais completa possui uma ampla tela digital com inúmeras funções e configurações que foram vistas na rodada 66. Na drive é muito perto do que vemos no Argo. Um quadro simples com computador de bordo completo no centro e mostradores analógicos nas laterais. A posição de dirigir é muito próxima. Os bancos, mesmo que sejam aqui de tecido, abraçam bem, tem uma boa densidade, um bom conforto, na minha opinião. A diferença mesmo fica por conta do volante. Somente na Impetus temos o ajuste de profundidade. Aqui, somente de altura. Os volantes possuem acabamentos distintos e a drive perde o revestimento em couro. Os comandos integrados são iguais, com exceção da cor do botão Sport. Ambas contam com piloto automático, que não é adaptativo, e comandos de mídia na parte de trás. Entre os bancos, nada muda. Freio de estacionamento convencional, manopla do câmbio com trocas sequenciais, porta-copos e as entradas USB mais à frente. A diferença é que a Impetus tem carregador por indução, aonde na drive é só um porta-objetos. Os comandos do ar-condicionado são iguais, alternando entre temperatura e ventilação, com as informações sendo mostradas na multimídia. Porém, faltam alguns botões na versão mais simples, o do acionamento do assistente de permanência em faixa e o da opção de desligar os sensores de estacionamento. Outros itens estão ausentes na versão mais simples, como farol automático, paddle shifts e retrovisor fotocrômico. E como dá para notar, há uma diferença na iluminação central e o teto na drive, é claro. Na Impetus é tudo preto e só ela tem alças PQP. Como eu não cresci mais desde que a gente gravou a versão Impetus, o espaço interno traseiro tem que ser o mesmo. Com o banco do motorista regulado para mim, me sobraram dois dedos para as pernas e dois dedos acima da cabeça. E a distância entre eixos, lógico, é a mesma. O túnel central é baixo, os dois tem uma entrada USB, mas não saídas de ar-condicionado no fim do console, porta-revistas somente do lado direito e nada de apoio de braço no meio, nem na Impetus. E as portas seguem o padrão que a gente viu lá na frente. Agora a conversa ficou séria, motores, versão Impetus, 1.0 turbo alimentado de injeção direta, downsizing com 3 cilindros. Versão drive, 1.3 aspirado de 4 cilindros e injeção multiponto. Os dois tem corrente de comando e variação na admissão e no escape. Mas as rotações para potência e torque máximos são bem diferentes. Vamos ver na prática como isso funciona. E chegamos talvez na parte mais importante do nosso vídeo, que é o test drive. Então eu peço para vocês prestarem bastante atenção, porque é o mesmo percurso que eu estou fazendo com os dois carros. Eu zerei o consumo no computador de bordo e a gente andou a mesma coisa com os dois. Com o ar ligado o tempo todo, com exceção do 0 a 100. Então dá para ter uma média de consumo legal os dois tombos acessíveis com gasolina. Aqui no turbo é o seguinte, né? A gente tem total diferença, como eu disse, nas rotações. O torque máximo vem a 1.700 GHz. Então é um torque muito maior e muito melhor também. Então ele tem um desempenho de sobra. O modo Sport muda, de fato, o comportamento do carro. É um modo de condução bem eficiente, na minha opinião, mais do que na versão Drive. E ele anda muito bem. É um dos SUVs mais potentes que a gente tem aí no mercado, com toda certeza. Esse motor é muito bom. E é o suficiente, mais do que o suficiente, para o porte desse carro. Olha, muito bom. Já aqui no Drive nós temos o torque máximo a 4.000 giros, o que acaba prejudicando nas ultrapassagens. A força do carro demora um pouco para chegar. E a gente nota mesmo menos fôlego nessa situação. Ele até pesa menos, isso tenta ajudar. Já temos o modo Sport, que trabalha tentando esticar mais as marchas, mas não é da mesma forma do turbo, infelizmente. Mas a gente vai fazer um 0 a 100 para tirar todas as dúvidas, aqui agora, com os dois. 3, 2, 1, vai! 100! 3, 2, 1, vai! 100! De fato, não tem como, o desempenho é muito diferente, a pegada do 0.0 turbo é muito mais esportiva que esse carro aqui, que tem aí o cenário ideal, o circuito urbano mesmo, né? Na cidade não temos tanta diferença, na rodovia sim. Nossa! Faz muita falta o fôlego que a gente tem naquele carro. A questão é que o consumo muda muito pouco, os nossos números aqui do circuito testado a gente vai deixar para o final, né? Mas segundo o Inmetro há pouca variação, inclusive esse aqui consegue ser mais econômico em alguns cenários, isso é muito bom. Um outro detalhe importante é que esse motor aqui, 1.3 Firefly, aspirado, tem injeção indireta. E é um motor mais conhecido no mercado, já está há mais tempo por aí, não é tão novo assim, então a gente já sabe que ele é um motor mais confiável que o outro, que é lançamento, né? E ainda por cima é um motor de componentes mais simples e baratos, né? Não tem o turbo, por exemplo, e nem injeção direta de combustível. Então há uma tendência desse carro ser um pouco mais durável e confiável a longo prazo, e isso é um ponto importante a ser analisado. Em relação à segurança, a gente perde alguns sistemas aqui, aqueles alerta de colisão frontal, alerta de mudança de faixa e o frenar de automática de emergência, que somente a outra versão possui. Mas ele tem os airbags laterais e frontais, controle de tração e estabilidade, o TC+, que é muito importante aí para distribuir, através do controle de tração, a força para as rodas com maior aderência em uma situação de off-road leve, onde você está patinando. Enfim, é muito bom, eu gosto. A suspensão não muda, é a mesma coisa, não sente diferença, ela é forte, robusta, na minha opinião, tem tudo para ser uma suspensão que a longo prazo vai ser referência. Tudo bem, é eixo de torção atrás, mas muito bem calibrada e feita aqui para o nosso solo brasileiro. Ele tem bons ângulos de ataque e saída também, um vão livre do solo razoável, eu gosto. Mais uma vez é um hatch, mais hatch do que SUV, é um crossover, ponto. Mas eu gosto, acho bom. O isolamento acústico é legal, não notei muitas diferenças nos ruídos dos motores, tá? Se alguém notou essa diferença, comente aqui embaixo, por favor. Para finalizar, médias de consumo obtidas em nosso circuito, na tela. Se o empecilho na hora de escolher a versão mais barata era a dúvida em relação ao gasto de combustível, não é mais. O que pode fazer você pagar a diferença de preço e pegar a audácia ou a ímpetos é o desempenho. Isso sim muda muito. Já os itens de conforto são condizentes com a faixa de preço de cada um. E para a versão de entrada, dá para aceitar quase tudo que ela tem. O Fiat Pulse ainda é novidade, mas no mercado de usados a gente tem algumas tentações mais antigas, de mesmo preço, que podem valer mais a pena. E para evitar a compra de carros de má procedência, leilões com multas e recalls pendentes, vale fazer uma consulta veicular completa pela Olho no Carro. E usando o nosso cupom rodada, você ainda ganha 10% de desconto. No mais, eu espero que esse comparativo tenha ficado legal e esclarecedor para quem tem dúvidas sobre as versões do crossover da Fiat que está vendendo muito bem. Se você aprovou esse conteúdo e é novo no canal, por favor, se inscreva e comente aqui embaixo a sua opinião sobre o vídeo. E também nos siga nas demais redes sociais com o link na descrição. E aí